A paz do Senhor, aproveitando que nós já estamos de pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Palavra do Senhor, nós vamos orar nesta hora, paizinho querido, nós te adoramos, tu és o nosso pai amado, tu és o nosso abapai, tu és o amado das nossas almas, tu és Senhor Deus, o nosso remidor, o Senhor nos remiu, nos transformou, Senhor Deus, nós te glorificamos nesta hora, porque o Senhor nos tirou de um lago, o Senhor nos tirou de um charco, de lodo, Senhor, da podridão do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha, Senhor, colocou nos nossos lábios um novo cântico, encheu a nossa mente de sonhos, colocou um riso nos nossos lábios, Senhor Deus, o Senhor fez como transformou o nosso deserto, Senhor, no manancial de águas vivas, Senhor Deus, o Senhor fez com que a nossa tristeza se transformasse em alegria, o Senhor, ó Deus, fez com que nós saíssemos das trevas, do pecado, da miséria da nossa alma, Senhor, e o Senhor colocou, Senhor Deus, nos trouxe para a Tua luz, para a Tua maravilhosa e extraordinária luz, a luz de Jesus que ilumina os nossos corações, o Senhor quebrou o arco, o Senhor destruiu a lança, o Senhor fez cair por terra, Senhor, os ferrolhos que nos aprisionavam, Senhor, e hoje nós estamos andando e trilhando num caminho reto, num caminho da vida, Senhor, caminho este que se chama Jesus Cristo de Nazaré, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, a Ele todo louvor, porque Ele é tudo para nós, nós louvamos a este Deus maravilhoso, Ele é o maravilhoso, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é príncipe, mas é príncipe da paz, Ele é a semente de Jessé, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a rocha que brotou água, Ele é a maravilhosa estrela da manhã, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor deu a Ele um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, exaltado seja o nome de Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo esplendor, a Ele toda adoração, aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vocês podeis assentar nesta hora, mantenha sua Bíblia aberta, deixa ela repousar sobre o seu colo, e nós já estamos num ambiente propício, para que o Espírito Santo, opere nos nossos corações, através da sua maravilhosa palavra, a palavra fala de um vale, um vale, um vale de ossos secos, meus amados, o pecado transformou o mundo nesse vale, e quando nós olhamos para a obra de salvação, nós vemos o Pai, olha para o seu filho, e diz assim, você está vendo o esplendor da sua glória? Você vai abrir mão de tudo isso, você vai diminuir, você vai se tornar um bebê, você vai nascer numa manjedoura, você vai crescer numa carpintaria, você vai morrer pregado numa cruz, porque o homem, ele precisa saber da grandeza do meu amor pela vida dele, o homem precisa saber que ele não está sozinho, o homem precisa saber que todas as coisas já foram preparadas, o homem precisa saber que existe uma eternidade, que existe um projeto de salvação para a vida dele, o homem precisa saber que eu estou presente ao lado dele, que existe um Deus, que existe uma eternidade, que existe um projeto de salvação, nós não estamos sozinhos, há um Deus que trabalha por nós, há um Deus que está ao nosso lado, há um Deus que nos guia, há um Deus que peleja pelas nossas vidas, há um Deus que está presente aqui hoje para nos abençoar, Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por mim, morreu por você, ressuscitou, e Paulo, ele vai dizer assim, que Jesus é a primícia dos que dormem, alguns dizem, se Jesus é a primícia dos que dormem, por que então, que ele ressuscitou primeiro, o filho da viúva de Naim, por que que ele ressuscitou primeiro a filha de Jairo, por que que ele ressuscitou primeiro Lázaro, por que, Paulo vai utilizar um termo, ectonecron, que significa, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e aquele que nunca mais tornou a morrer, o filho da viúva de Naim, morreu, ressuscitou, e tornou a morrer, a filha de Jairo morreu, ressuscitou, e tornou a morrer, Lázaro morreu, ressuscitou, e tornou a morrer, Jesus foi o único, que morreu, ressuscitou, e nunca mais tornou a morrer, ele está vivo até hoje, está presente aqui, nesta noite, você veio para a casa de Deus, você passou, um dia de trabalho, alguns, foram provados, alguns chegaram aqui cansados, mas nós chegamos aqui, irmãos, e nós poderíamos até nos, nos despedir da casa de Deus agora, porque nós já estamos com a nossa benção, Deus já operou no seu coração, mas Deus tem muito mais para fazer por você, Deus tem muito mais para fazer por mim, nesta noite, a palavra nos fala da direção, e veio sobre mim a mão do Senhor, nos fala de uma direção, do homem que é conduzido, nós estamos vivendo hoje no mundo, meus amados, o homem perdeu o rumo das coisas, o homem perdeu a direção de tudo, o homem procura respostas para os seus anseios, o homem procura respostas para os seus questionamentos, e ele não encontra, porque ele não sabe que dentro dele, existe uma alma que está gritando, por vida, e vida só quem pode dar é Jesus, nós estávamos no domingo, conversando com o ministério de louvor, e com os jovens, e nós fizemos uma conjectura, se Jesus estivesse em carne e osso no nosso meio, o que ele acharia que se transformou o cristianismo que está no nosso mundo hoje, que ele fundou há aproximadamente dois mil anos atrás, como seria isso? Como seria? Como ele estaria? E qual seria a reação? Ou a opinião? Se alguém chegasse e falasse assim, olha, para você alcançar o reino de Deus, você precisa ser um empresário bem sucedido, você precisa ter um carro zero, você precisa ter um apartamento de frente para a praia, você precisa ter uma conta bancária recheada, ele diria assim, olha, eu ensinei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele diria assim, olha, eu preguei nesta terra os valores eternos, as riquezas, elas não são terrenas, mas as nossas riquezas são eternas, a nossa herança não é para esta vida, mas a nossa herança é para a eternidade, se ele estivesse em carne e osso, ele entrasse num mega, ultra, super evento gospel, alguém diria assim, olha, paga-se uma fortuna para o pregador das multidões, mas Jesus diria, quando eu preguei, eu preguei, para que o reino de Deus fosse estabelecido no coração do homem, eu preguei para que a palavra, o projeto de salvação do meu pai, fosse estabelecido dentro do coração das pessoas, Jesus nunca buscou fama, muito pelo contrário, ele corria dela, se Jesus estivesse em carne e osso, no nosso meio, ele poderia entrar em uma determinada, ou, em uma determinada congregação, ou em uma determinada igreja, as pessoas podiam falar assim, olha, aqui nós, nós somos um grupo fechado, mas Jesus disse assim, olha, eu nunca, nunca, nunca chamei os meus discípulos, e os tranquei dentro de uma caverna, mas muito pelo contrário, eu disse para eles, ide a todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, este foi o ensinamento do Senhor Jesus, para as nossas vidas, foi isso que ele fez, só para descontrair um pouquinho, Jesus poderia entrar numa igreja, e o obreiro poderia receber ele, e dizer assim, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao culto do descarrego, pode passar ali pelo sal grosso, o que Jesus ia achar disso irmãos? o que Jesus ia achar disso? o Senhor dizia assim, olha, eu dei autoridade a minha igreja, eu dei autoridade a cada um, para que através do meu nome, os demônios fossem expulsos, para que através do meu nome, toda a potestade do mal, fosse destruída, para que através do meu nome, vocês alcançassem a vitória, através do nome de Jesus, porque esse nome tem poder, mas a palavra nos fala também, da mão do Senhor, que veio sobre o profeta, e veio sobre mim, a mão do Senhor, e me levou, e nós ficamos a perguntar, mas a mão do Senhor, veio sobre o profeta Ezequiel, poderia, o profeta Ezequiel, um homem de Deus, um servo do Senhor, o Senhor, o Senhor poderia, pegar o profeta Ezequiel, levar ele, para conhecer, o rio de águas vivas, Deus poderia, pegar o profeta Ezequiel, e levar ele, para conhecer, as ruas de ouro, as mansões celestiais, que coisa maravilhosa, que seria, mas Deus, pega, o profeta, coloca ele, no meio de um vale, cheio, cheio de ossos secos, mas o que é isso Senhor, que situação é essa, e muitas vezes, nós questionamos, Senhor, eu sou teu servo, estou na sua casa, todo dia, estou nos cultos, sou fiel, oro, jeju, me consagro, e quando eu olho, ao meu redor, eu só vejo ossos secos, situações, lugares de morte, que não se resolvem, e nós questionamos com Deus, meus amados, certa vez, havia um varão, e esse varão, ele, ele, disse assim, ora por mim, que eu preciso de um emprego, e nós oramos por ele, o Senhor abriu a porta, ele conseguiu um emprego, passaram-se alguns meses, ele chegava lá, disse, olha, está muito difícil, dificuldade, provação, não é lugar para mim lá, aí, oramos por ele, o Senhor abriu a porta de novo, ele conseguiu um emprego, passaram-se alguns meses, lá estava ele de novo, olha, eu não aguento mais, é muita provação, saiu do emprego, pela terceira vez, lá estava ele de novo, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque, meus amados, emprego, ou local de trabalho, perfeito, eu só conheço um, que se chama aposentadoria, você está em casa, sem trabalhar, e recebe, mas o local que você está, onde existem pessoas, existem situações diferentes, problemas, mas, o Senhor, ele nos coloca em situações, para que nós sejamos luz, e o que é que tem que resplandecer ali, se existe trevas, se existe luz, não são as trevas, que vão sobressair sobre a luz, mas a luz que tem que resplandecer sobre as trevas, somos nós que temos que brilhar, é o nosso testemunho que tem que falar, e é isso que tem que acontecer, e o que acontece, estava ali naquela situação, nós temos que entender uma coisa, existe uma coisa, que nós precisamos entender, Deus não age segundo o nosso pensamento, Deus não age segundo a nossa lógica, a palavra de Deus diz assim, olha, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, são os meus caminhos, porque assim como o céu, está muito acima da terra, assim também, os meus pensamentos, estão muito acima dos vossos pensamentos, e os meus caminhos, estão muito acima dos vossos caminhos, em outras palavras, se você entrou aqui hoje, se você está nessa situação, se você está sendo provado, se você está numa situação, se você está dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais, então você pode começar a glorificar o Senhor, porque quanto maior for a sua aprovação, maior será a sua vitória, quanto maior for a situação, ou pior for a situação, que você está vivendo hoje, a luta travada, saiba de uma coisa, o Senhor é contigo, Deus vai te conseguir, Deus vai operar vitória na sua vida, creia nisso, meu amado, e a palavra diz, que depois, que o Senhor, levou ele, o que o Senhor faz? pega ele, e fala assim, Ezequiel, agora anda, anda sobre o vale, sabe o que eu aprendo com isso? o Senhor estava dando a ele, uma visão panorâmica, da situação que ele estava vivendo ali, quando nós entramos em uma determinada situação, e nós estamos sendo provados, nós não somos enganados, meus amados, é aquela famosa expressão, quando a ficha cai, a ficha caiu, e você olha, e você diz, meu Deus, é só o sosseco, eu estou andando aqui, eu estou vendo, a minha situação é essa, a situação é essa, entendeu? e hoje as coisas são muito claras, e o nosso Senhor, Jesus, ele é muito direto para nós, quando ele se revela ao homem, ele é direto, não há meio termos com o Senhor, ele diz assim, olha, eu sou Jesus, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que pode operar um milagre na sua vida, agora a opção é sua, você pode deixar Jesus entrar na sua vida, ou você pode não deixar, você pode chegar e dizer assim, Senhor, entro na minha vida, mas aqui nessa área não, aqui é eu, sou eu que cuido dessa área, mas você pode dizer, não Jesus, vem, entra no meu coração, toma conta da minha vida Senhor, e opera uma benção, para que o teu nome seja glorificado, e ele estava ali, haviam dois discípulos que estavam nessa situação, os dois discípulos de Emmaus, eles estavam, saíram de Jerusalém, era um entardecer, e estavam ali murmurando, porque Jesus era tudo para eles, as palavras de Jesus, eram palavras que aqueciam o coração, eram palavras que traziam esperança, eram palavras que alegravam a alma, mas ali, para eles, Jesus havia morrido, tudo havia acabado, você olha, acabou tudo, acabou a esperança, acabou, eles esqueceram dos milagres, esqueceram das promessas de Jesus, e Jesus se coloca ao lado deles, e eles falaram, começaram a falar, reclamaram, murmuraram, questionaram, e Jesus só ouvindo, mas quando eles pararam de falar, aí Jesus começou a falar, porque o Senhor, ele fala conosco, quando nós nos calamos, e nos dispomos a ouvir, e quando o homem se cala, e se dispõe a ouvir, o Senhor começa a falar, e quando Deus começa a falar, algo diferente, começa a acontecer, o Senhor começou a falar com eles, e sabe o que aconteceu com eles ali? Uma chama, começou a brotar no coração deles, eles começaram a sentir, o coração deles arder, porque Jesus, meus amados, a operação que Jesus faz na nossa vida, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, Jesus ele vai, aonde o médico não pode ir, Jesus ele vai, aonde o remédio não pode ir, Jesus ele vai, aonde o poeta não pode ir, aonde a música não pode entrar, Jesus vai, ele vai nas profundezas do seu eu, e começa a operar uma cura, e começa a operar uma libertação, e começa a operar uma transformação, e era isso que Jesus estava, realizando ali naqueles dois discípulos, mas chegou um momento, em que, eles tinham que tomar uma decisão, eles iam, chegaram até o local, e eles falam assim, Senhor, o dia já declina, a noite já vem, o Senhor não quer entrar não, convidaram Jesus para entrar, Jesus entrou, e quando Jesus entra, Jesus parte o pão, se revela, e eles reconhecem, Jesus estava vivo, meus amados, nós estamos numa hora, em que muitas vezes, parece que Jesus morreu, muitas vezes, nós nos esquecemos, do que ele realizou na nossa vida, muitas vezes, nós nos esquecemos, das maravilhas, nós nos esquecemos, das experiências, nós nos esquecemos, do que ele fez por nós, nós nos esquecemos, do que ele, do preço que ele pagou, na cruz, pelas nossas vidas, mas nós temos que nos lembrar, de uma coisa, pode parecer, que nós, não, não, estamos percebendo, nesta hora, mas Jesus está do nosso lado, Jesus está caminhando, do nosso lado, Jesus está falando conosco, nesta hora, é a hora do entardecer, a noite está vindo aí, muitas vezes, nós sentimos medo, do pecado, nós sentimos, mas Jesus está do nosso lado, porque Jesus é a luz, que ilumina a nossa vida, e nós temos que tomar uma decisão, e chegar para o Senhor, e falar, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada, do meu coração, Senhor, porque se você não chamar Jesus, para morar, com você, para fazer parte, da sua vida, Ele vai prosseguir, mas é um momento, nesta hora, que você tem que chamar Jesus, para fazer parte, da sua vida, e dizer, Senhor, vem morar, no meu coração, Senhor, vem fazer parte, da minha vida, não vai ser eu mais, quem vai decidir, não vai ser eu mais, que vai dizer, o que é certo, o que é errado, agora é Jesus, que vai me conduzir, Ele que vai me conduzir, pelo caminho da vida, Ele que vai realizar, todas as coisas, e o profeta, estava diante, daquele vale, mas o Senhor, chega para o profeta, e faz uma pergunta, para ele, você está vendo, a situação aí, Ezequiel, você está vendo, esse monte, de ossos secos, não poderia eu, o Senhor, que abriu o mar vermelho, o Senhor, que realizou milagres, o Deus Todo-Poderoso, não poderia eu, reverter essa situação, não poderia eu, operar o milagre, Ezequiel, o Senhor está falando, para nós, nesta noite, e muitas vezes, nós chegamos, a casa de Deus, com situações, que para nós, parecem impossíveis, de serem resolvidas, e nós chegamos, na casa de Deus, nós falamos, Senhor, só um milagre, para reverter a situação, e as vezes, você vem, a casa de Deus, as vezes, você traz consigo, uma enfermidade, as vezes, uma enfermidade, que está, dentro da sua alma, há anos, que você traz isso, as vezes, um ente querido, que você tem orado, e está longe, da presença de Deus, e você olha, é impossível, é impossível, as vezes, uma porta, que não se abre, mas o Senhor, está te perguntando, nesta noite, não poderia eu, não poderia eu, realizar esse milagre, na sua vida, não poderia eu, transformar, essa sua tristeza, em alegria, não poderia eu, abrir esta porta, que até então, está fechada, para você, não sou eu, Deus, que pode todas as coisas, não sou eu, Deus, que realiza o milagre, que realiza o impossível, não somos nós, que chegamos na casa de Deus, e nós cantamos aqui, que o Deus, é o Deus do impossível, que é o Deus de promessa, que é o Deus de aliança, é esse Deus, que está presente aqui hoje, meus amados, é ele, que está aqui, para operar, na nossa vida, ele quer abençoar, ele quer soprar, com o seu vento, com o vento do Espírito, para libertar a sua alma, para operar, é ele, que quer realizar isso, não poderia eu, fazer isso, Ezequiel, Ezequiel pensou, ele não conseguia entender, ele disse, Senhor, eu não sei, mas ele disse, uma coisa, ele disse assim, olha Senhor, tu sabes, tu sabes Senhor, nós não sabemos, o que se passa, no seu coração, nós não sabemos, o que você traz consigo, nós não sabemos, o que há na sua alma, nós não conhecemos, a sua vida, não conhecemos, o seu problema, mas nós podemos dizer, que o Senhor sabe, porque ele conhece, o profundo e o escondido, sabe o que está em trevas, porque com ele, mora a luz, ele está presente aqui hoje, para operar, uma benção, no seu coração, creia nessa verdade, igreja, creia nisso, porque ele quer operar, essa benção, na sua vida, não sou eu, não sou eu, que posso operar, as maravilhas, não sou eu, o Deus, todo poderoso, não sou eu, o Deus do impossível, a nossa, alegria, meus amados, é saber, que quando nós estamos aqui, falando, Deus está visitando o coração, quando nós estamos falando aqui, Deus, está operando, uma benção, num lar, e quando nós estamos falando aqui, há uma ministração, de anjos aqui, e quando nós estamos falando aqui, o Senhor está ordenando, uma milícia de anjos, para pelejar, pela sua vida, para pelejar, pela sua causa, para pelejar, por aquilo que você tem colocado, diante de Deus, enquanto nós estamos falando aqui, existe uma grande batalha espiritual, onde Deus está pelejando, pela sua causa, mas o nosso Deus, é o Deus da vitória, o nosso Deus, é o Deus que prevalece, sobre todas as coisas, porque o inimigo, já está derrotado, e o nome dele, é glorificado, na nossa vida, tu sabe, Senhor, eu não sei, nós não sabemos, Ezequiel não sabia, mas nós podemos dizer, Senhor, tu sabes, ele sabe, o que Deus tem para nós, é muito mais, do que nós podemos imaginar, e compreender, porque a palavra de Deus, diz, que aquilo que o ouvido, não ouviu, aquilo que o olho, não viu, aquilo que não subiu na mente, no entendimento do homem, é o que Deus, tem preparado, para aqueles, a quem ele ama, Deus tem preparado, o melhor para nós, Deus tem preparado, um caminho de glórias, Deus tem preparado, uma eternidade, de glórias, para cada um de nós, essa é a nossa, essa é a nossa expectativa, tu sabes, Senhor, tu sabes, e o Senhor, então, olha para o profeta, e diz assim, Ezequiel, profetiza, profetiza sobre esses ossos, profetiza, e muitas vezes, nós ficamos a nos perguntar, Senhor, nós chamamos, esperamos, é o irmão que ora bonito, às vezes nós queremos que, é o pastor, é o diácono, é o obreiro, o Senhor está falando, é você, é você que vai profetizar, é você que vai orar, porque Deus vai usar a sua vida, é através da sua vida, que Deus vai operar o milagre, você está provado, você está sendo provado, você está no meio do vale, mas Deus vai operar o milagre, através da sua vida, Moisés, Moisés, era meio hebreu, e era meio egípcio, meio hebreu, porque era filho de hebreu, meio egípcio, porque foi criado no palácio, mas um dia, ele teve que tomar uma decisão, na sua vida, um dia, nós temos que tomar uma decisão, na nossa vida, porque um dia, o Senhor nos chamou, e nós temos duas naturezas, dentro de nós, a nossa natureza humana, mas nós temos uma natureza eterna, e um dia, nós tomamos uma decisão, e um dia, nós aceitamos o Senhor Jesus, e nós assumimos, a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de servos do Senhor, e o Senhor, olhou para Moisés, e disse, está vendo essa sarça aí, ardendo Moisés, é desse jeito, que eu vou te usar, é dessa forma, meus amados, nós, não passamos, de uma sarça, seca, no meio dos desertos, dessa vida, mas Deus faz de nós, homens, e mulheres, ardendo em fogo, cheio do poder, do Espírito Santo, cheio do poder, de Deus, é isso que o Senhor, faz pela minha vida, é isso que o Senhor, faz pela sua vida, e Moisés, diz assim, mas Senhor, eu vou estar diante do inimigo, eu vou estar diante de faraó, o que eu vou falar para ele, Moisés, diga que o eu sou, te enviou, diga que o eu sou, te enviou, o que nós vamos dizer, diante dos obstáculos, nós vamos dizer, olha, o que é o eu sou, significa, que o Senhor, é aquilo, que nós queremos, que ele seja para nós, o Senhor, é a nossa vitória, diga para a sua enfermidade, o Senhor, é a minha cura, diga para essa porta, que está fechada, o Senhor, é a minha porta aberta, diga para essa tristeza, que está no seu coração, o Senhor, é a minha alegria, diga para este mundo, cheio de falta de paz, o Senhor, é a minha paz, o Senhor, é a minha bandeira, o Senhor, é a minha vitória, o Senhor, é a minha vitória, aleluias, Ezequiel, profetiza, profetiza, Jesus, todas as vezes, que ele falava, produzia um efeito, na vida do homem, certa vez, Jesus olhou, para um cego, e disse assim, eu quero que você veja, e o cego via, ele olhava para um coxo, e disse assim, levanta, toma tua cama e anda, e o coxo andava, ele olhava para um leproso, e dizia assim, se limpo, e ele ficava curado, ele olhava para um, ele chegou diante do túmulo, de Lázaro, e disse, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu, certa vez, ele estava diante de uma tempestade, e disse assim, aquieta-te, e a tempestade, imediatamente, se aquietou, e os discípulos disseram assim, quem é este, que até o vento, e a tempestade, obedecem ao poder, da tua palavra, porque tudo que sai da boca de Deus, produz um efeito na nossa vida, meus amados, então nós estamos aqui hoje, você crê que Jesus está aqui, vivo, você crê nisso, você crê nisso, então glorifica o Senhor, porque Deus está presente aqui, porque você vai profetizar agora, porque o Senhor não habita em templos, feitos pelas mãos do homem, mas o Senhor, que cujo o céu, não pode caber a sua majestade, ele habita dentro do seu coração, dentro do nosso coração, e quando você falar, não vai ser você que vai falar, mas vai ser o Espírito Santo, que vai falar através de você, porque Jesus, ele se manifesta, através da nossa palavra, Jesus se manifesta, através do nosso olhar, Jesus se manifesta, através das nossas atitudes, Jesus se manifesta, através dos nossos gestos, porque Jesus está vivo, dentro do nosso coração, e o que você falar, Deus vai operar, e o Senhor está falando para você, nessa noite, profetiza, profetiza contra, essa dificuldade que está contra você, seja qual ela for, profetiza, porque Deus vai operar uma benção, Deus vai operar o milagre, Deus vai operar maravilhas, aqui nesta noite, porque o vento do Espírito, vai soprar sobre cada um de nós, Deus vai colocar no lugar, Deus vai colocar ordem na sua vida, porque ele profetizou, ele profetizou, e a palavra diz que houve um grande ruído, houve um grande reboliço, Deus vai operar um grande reboliço na sua vida, as coisas que estão fora de ordem, vão ser colocadas em ordem, cada osso vai procurar o seu osso, cada junta vai procurar a sua junta, Deus vai colocar ordem na sua casa, Deus vai colocar ordem no seu local de trabalho, Deus vai colocar ordem na sua vida sentimental, Deus vai colocar ordem, nesta enfermidade que não é curada, mas Deus vai curar nesta noite, em nome de Jesus, porque o vento do Espírito, está soprando na igreja nesta noite, glorifica o nome do Senhor, porque Deus está presente, profetiza e houve um grande ruído, houve um grande ruído, a palavra de Deus diz, e se transformou num exército em extremo, que coisa maravilhosa, ele olhou, aquilo que antes era ossos secos, agora era um exército, mas era um exército, sem vida, e muitas vezes nós somos assim, meus amados, muitas vezes, Deus faz promessas para nós, e Deus diz assim, olha, eu vou salvar toda a sua casa, e as vezes, o Senhor salva, o seu marido, ou a sua esposa, mas o seu filho ainda não, e você diz, não, está bom, está bom, o Senhor operou, glória a Jesus, não, o nosso Deus é Deus fiel, o nosso Deus não é Deus de metade, é Deus inteiro, e a palavra de Deus diz, que a bênção do Senhor é completa, e satisfaz, e nela não há pesar, Deus opera, o impossível, e se Deus falou, ele vai cumprir, se Deus falou, que vai salvar todos, Deus vai salvar todos, se Deus falou, que vai realizar um milagre na sua vida, vai realizar um milagre na sua vida, se Deus falou, que vai curar, ele vai curar, se falou, que vai libertar, ele vai libertar, se falou, que vai transformar, ele vai transformar, porque o nosso Deus, é um Deus fiel, é um Deus que cumpre o que promete, e nós cremos nesta verdade, nós cremos neste Deus, nós não cremos no homem, mas cremos no Deus das causas impossíveis, nós cremos no Deus que realiza o milagre, nós cremos no Deus que pode todas as coisas, é nisso que nós cremos, e ele disse mais uma vez, então, ó filho do homem, você vai profetizar de novo, você vai dizer para esses, para esses corpos que estão aí, é que sopre sobre eles, o vento do espírito, e a palavra de Deus diz, que ele profetizou, e profetizei, como você me deu ordem, e ali, então Deus operou um grande milagre, Deus operou, a vida entrou naqueles corpos, qual é o milagre que você quer, que Deus opere na sua vida, nós já estamos terminando, eu gostaria de chamar o ministério de louvor, qual é o milagre que Deus, que você quer que Deus opere na sua vida, qual é a pendência, que você traz, consigo, qual é a sua história, Deus quer mudar a sua história nessa noite, Deus quer operar, onde o homem não pode operar, nós viemos na casa de Deus nessa noite, meus amados, e nós, cremos, que o Deus que nós servimos, é o Deus que, alcança, o interior da nossa alma, onde o homem não pode alcançar, e se você veio a casa de Deus nesta noite, você não vai sair daqui da forma como você entrou, você vai sair daqui com a sua benção, se você veio a casa de Deus nesta noite, saiba que não é o homem que está aqui, porque o homem não pode realizar nada, mas o abençoador está presente, há uma ministração de anjos aqui, há uma operação do Espírito Santo aqui, e você pode colocar a sua vida diante de Deus agora, você pode abrir o seu coração, você pode dizer ao Senhor, Senhor, visita o meu coração, Senhor, visita, visita a minha vida nesta hora, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão necessitado, Senhor, nós trilhamos por este caminho, quantos ficaram para trás, quantos já passaram, mas nós estamos aqui, estamos aqui, caminhando, quantas experiências, se somaram ao longo do caminho, quantas histórias, nós podemos contar, e nós vamos chegar, no final, como Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, e guardei a minha fé, resta para mim agora, a coroa da justiça, mas nós estamos, caminhando juntos, como igreja, uma igreja, que o Espírito Santo, tem cuidado de nós, uma igreja, que o Espírito Santo, tem trabalhado, e quando nós chegamos, na casa de Deus, quando nós olhamos, para o nosso irmão, que está do nosso lado, o nosso sentimento, é sempre o mesmo, que bom que você veio, que bom que você está aqui, como é bom, que você está aqui, caminhando ao meu lado, como é bom sentir, que nós estamos, na dependência do Espírito Santo, como é bom saber, que Jesus operou, no nosso coração, como é bom saber, que nós temos uma história, que nós não somos, frutos do acaso, mas nós sabemos, de onde nós viemos, e onde nós estamos hoje, nós sabemos, quem nós éramos, e nós sabemos, quem nós somos hoje, nós sabemos, o que Deus fez por nós, nós poderíamos dizer, o que seria de nós hoje, onde nós estaríamos, o que estaríamos fazendo hoje, estaríamos em caminhos, tortuosos, mas o ferrolho, caiu sobre a terra, e nós começamos, a trilhar, um caminho da vida, caminho este, que se chama, Jesus de Nazaré, é ele, é ele, que está presente aqui, e é o momento, que você vai poder, abrir o seu coração, vai poder conversar com Deus, porque o vento do Espírito, vai soprar agora, o milagre, vai acontecer, e Jesus vai operar, na sua vida, aleluia, 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 Estou aqui, na tua casa, preciso ouvir tua voz, aos teus pés, me lanço agora, eu sei que tu podes curar, eu trago a cicatriz, de alguém que tanto errou, mas tentou acertar, eu tentei acertar, sei que hoje é o meu dia, então decidi, que eu não vou mais chorar, Muda a minha vida, Muda a minha sorte, preciso de uma chance, do teu favor, tu tens o remédio, e a minha alma, eu preciso de um milagre, hoje Senhor, aleluia, você que precisa de um milagre hoje, nós vamos orar por você agora, vem aqui a frente, o Senhor vai operar uma benção na sua vida, você que sentiu que essa mensagem, tocou o seu coração, ela tocou o meu coração, eu quero estar diante do altar de Deus, nós vamos orar por você, porque o vento do Espírito vai soprar agora, você jovem, cheio de expectativas, da sua vida, você pode estar pensando, olha, são tantos ossos secos, Deus vai operar um milagre na sua vida, porque Deus não te chamou, para que você seja, um perdedor, Deus te chamou, para uma obra vencedora, Deus não te chamou, para você ser cauda, Deus te chamou, para você ser cabeça, você, que traz, situações indefinidas, situações que precisam ser resolvidas na sua vida, decisões que você precisa tomar, nós vamos orar por você agora, nós vamos orar, porque Deus vai operar no seu coração, aquilo que você traz consigo, e você coloca diante de Deus, e diz Senhor, há tantos anos, Senhor há quanto tempo, que eu trago isso Senhor, e as vezes, as pessoas não entendem, mas Deus te entende, as vezes as pessoas, olham para você, e dizem assim, você nunca vai ser ninguém, mas, Deus está falando para você, você vai ser alguém, sim, porque você é filho do rei, Deus tem uma benção, para a sua vida, o seu caminho, vai ser um caminho de glórias, Deus vai abrir portas, você vai alcançar vitória, na sua vida, nós não estamos aqui, por acaso, mas Deus, tinha um encontro, marcado, com cada um de nós, nesta noite, meus amados, e Deus vai operar, uma benção, a administração de anjos, aqui, o Espírito Santo, está presente, abre o seu coração, começa a profetizar, profetiza para a sua vida, profetiza para a sua dificuldade, porque ela vai sair agora, em nome de Jesus, o nome do Senhor, vai ser glorificado, o nome do Senhor, vai ser engrandecido, na sua vida, é Ele, que está presente aqui, é Ele, que é o abençoador, Ele, que vai operar, na sua vida, nesta noite, nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos, nós bendizemos, o teu nome, Senhor, porque nós, não podemos nada, mas o Senhor, é aquele, que pode todas as coisas, o Senhor, é aquele, que realiza o impossível, o Senhor, é aquele, que realiza o milagre, sobra o vento, do teu Espírito, nesta hora, Senhor Deus, quebra maldições, transforma corações, Senhor, liberta, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, visita lares, aqui, nesta hora, lares divididos, Senhor, opera uma benção, de restauração, uma benção, de alegria, Senhor, uma benção, de definição, na tua presença, nós queremos estar, aos teus pés, Jesus, não temos nada, com esta terra, não temos nada, com este mundo, não temos nada, com inimigos, Senhor, nós somos, da eternidade, nós pertencemos, ao Senhor, nós somos, um bem, um bem, da nova Jerusalém, cuida de nós, Senhor, porque nós somos, Deus, estamos aqui, rendidos, aos teus pés, Jesus, porque o Senhor, é o único, que pode nos abençoar, estamos trilhando, no caminho da vida, porque o Senhor, é o nosso caminho, o Senhor, é a nossa herança, o Senhor, é a nossa vitória, o Senhor, é a nossa conquista, e nós vamos, sair daqui hoje, Jesus, certos de que, a vitória, está presente, no nosso coração, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, o Senhor, está abençoando, o Senhor, está passeando, nesta hora, aleluia, e vai chegar, eu vou crer, não vou, não me dar, o Cristo, que foi, pago a mim, a cruz, me dá, vitória, nessa hora, agora, o meu milagre, vai chegar, eu vou, não vou, confinar, por isso, que foi, pago a mim, e o poder, me dá, vitória, Aleluia, 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 aleluia Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus Você pode nesta hora glorificar o nome do Senhor Você pode nesta hora exaltar o nome do Senhor Você pode nesta hora expressar a sua gratidão O seu amor, a sua alegria Porque Deus está presente aqui Deus já transformou o seu coração Deus já transformou a sua alma Deus já transformou a sua vida Está falando pra você, olha, não se preocupe Porque o amanhã está nas minhas mãos Não se preocupe com essa situação Porque eu vou resolver pra você Não se preocupe com a porta que está fechada Porque eu sou a porta aberta Não se preocupe com a decisão que você precisa tomar Porque eu vou tomar por você Descansa nesta hora na minha presença Porque eu cuido de cada um de vós Aleluia, glória a Jesus Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora Aleluia